Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição. Novidades? Bolsa Família, mudanças a partir do dia 1º de setembro no pagamento? Terá um novo valor? Este é o tema desse vídeo. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber em primeira mão notícias como essa em relação ao Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Cade Único, Direitos Aposentados aqui no meu canal. É muito importante que você esteja inscrito e ative o sininho. Assim que eu suba um vídeo, você recebe em primeira mão essas notícias. E também, como sempre, com muito amor nas minhas palavras, dê aquele super joinha, aquele super like nesse vídeo. Bom, vamos lá. Muitas pessoas aqui nos comentários dizendo o seguinte Roberto, você não fala mais do Bolsa Família, você esqueceu do Bolsa Família. Agora, nós já estamos recebendo a terceira parcela do Auxílio Emergencial. Como vai ficar o novo valor do Bolsa Família? É, no vídeo de hoje, quero falar sobre essas novidades do Bolsa Família. Será que teremos um novo valor para os beneficiários a partir do mês de julho de 2020? Será? Bom, vamos lá, gente. No dia 17 de junho, o pessoal começou a receber a terceira e última parcela do Auxílio Emergencial, os beneficiários do Bolsa Família. No dia 17 foi o pessoal final NIS 1, dia 18 final NIS 2, dia 19 final NIS 3 e assim sucessivamente até terminar. Bom, e aí? Após terminar, como vai ficar essa situação? Gente, em abril, foi aí instituído o Auxílio Emergencial através da Lei 13.982 para ajudar as pessoas no momento da crise. E esse valor foi definido como três parcelas de R$600. E quem recebe o benefício do Bolsa Família, esse valor, como sendo mais benéfico, suspendeu o Bolsa Família, porque em média as famílias recebem R$200 e o Auxílio Emergencial de R$600 é muito mais benéfico do que R$300, R$200, R$100. E até porque muitas dessas famílias receberam duas cotas, R$1.200. Então, esse é o valor mais benéfico, portanto, recebem o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família ficou suspenso. Bom, então foi dessa forma, recebeu a primeira, a segunda e a terceira. O que tem agora no governo é que essas parcelas poderiam ser prorrogadas para 4 e 5. Então, seria a quarta parcela e a quinta parcela do Auxílio Emergencial. Como consequência, aqueles que recebem o Bolsa Família também iriam receber a quarta e a quinta parcela do Auxílio Emergencial. A grande discussão é se seria o valor de R$300 ou R$600. O governo já sinalizou, através da equipe econômica, que seria de R$300, ok? No entanto, o Congresso, alguns parlamentares já se manifestaram em razão do valor de R$600, para manutenção, para que permaneça o valor de R$600. Se for mantido R$300 ou R$600, aquele beneficiário do Bolsa Família continua recebendo os R$300 ou R$600, porque é mais benéfico. Pode ser ainda que seja definido R$400, R$450. Bom, vamos aguardar. Mas aí, se for mais benéfico do que o seu Bolsa Família, você continua recebendo o Bolsa Família? Não, você recebe o Auxílio Emergencial por ser o valor maior. Bom, e se não for aprovado os R$600 nem R$300, não conseguia essa prorrogação? Você volta e continua recebendo o valor que você recebia anteriormente do Auxílio Emergencial. R$80, R$100, R$150, né? Então, vamos torcer que realmente seja prorrogado e que o valor seja maior, para que você possa ter essas duas parcelas a mais. Mas o que me preocupa, e eu quero conversar com você sobre isso, é o seguinte, eu quero que você divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Me siga também no Instagram, sobre.direitostrabalhistas, sobre.direitostrabalhistas, para eu poder tirar suas dúvidas lá também. Bom, o que me preocupa é que as pessoas recebem, teria que receber, 30 dias após o recebimento de uma parcela. Então, veja, se você está recebendo o Auxílio Emergencial agora, começou no dia 17, o próximo pagamento, dia 17, dia 16 de julho, deveria ser já a sua quarta parcela. Mas qual que é o meu receio? É que o governo não resolva essa situação até o dia 16, dia 17 de julho. E aí, qual seria o valor? Você volta a receber o que você recebia anteriormente de Bolsa Família, até o governo resolver se vai ser o valor de 300, de 600, de 400 reais. Então, cuidado, cuidado com os seus compromissos que você vai fazer a partir de agora, para você não comprometer a sua renda em julho, porque julho ainda está incerto em relação ao valor. Então, você não pode contar ainda com essa quarta e quinta parcela, porque talvez não dê tempo. Eu espero que o governo resolva isso ainda esse mês. Até para você, que é beneficiário do Bolsa Família, consiga receber o valor corrigido. Mas se isso não acontecer, tome cuidado para você não comprometer aquilo que, de repente, você já nem tem, né? Esperando essa quarta e a quinta parcela. Porque está muito difícil o governo tratar o Auxílio Emergencial, aquilo que é urgente como urgência. Você me entende? Até porque, assim, tem pessoas que ainda não receberam. O único calendário redondo é do Bolsa Família. Então, veja, eu não acredito, é uma opinião minha, que o governo vai resolver tudo isso até o final do mês, para que você receba a quarta parcela, já com um novo valor, a partir de julho. Então, vamos tomar cuidado. Tomarem. Vamos torcer, realmente, que o governo olhe para os mais vulneráveis, olhe para essa situação e resolva, porque podemos enfrentar um problema aí na frente. E eu espero que o governo se antecipe e faça o calendário e decida rapidamente, rapidamente, pelo valor de R$ 600,00. E que, realmente, o governo, o presidente já decida, ó, vai ser R$ 600,00. E o Bolsa Família já está definido como R$ 600,00. Duas parcelas de R$ 600,00 para julho e agosto. A gente fala Bolsa Família porque muitos entendem que é o novo valor do Bolsa Família, mas não é o novo valor do Bolsa Família. Bolsa Família está suspenso e você está recebendo o auxílio emergencial. Terminou o auxílio emergencial, você volta para o Bolsa Família. Existem projetos de leis, existem grandes possibilidades de se melhorar esse programa. Assim, nós esperamos que o governo melhore, mas, por enquanto, é isso. Prometo para você que eu vou te manter informado sobre tudo o que vai acontecer sobre o Bolsa Família. Eu tenho vários vídeos aqui falando do Bolsa Família. Sobre o 13º do Bolsa Família que pode acontecer, o Renda Brasil que pode acontecer, renda permanente que pode acontecer, projetos de leis. Então tem muita coisa aí como projetos de leis. Assim que tiver mais andamento, eu trago para você. Mas já vou deixar na descrição aqui vários vídeos sobre essa situação e com certeza irá te ajudar muito. Espero ter contribuído com você mais uma vez. Que Deus te abençoe, sucesso e que juntos possamos sair dessa. Tchau. Tchau.